Cleberson Santos tem 27 anos. Há um mês ele era funcionário da fábrica de sorvetes Guri em Humoarama, no noroeste do Paraná. Deixou a empresa após receber uma proposta de emprego. Atualmente, trabalha em uma distribuidora de bebidas. Ele conta que na noite de ontem estava a caminho da casa de um familiar que mora no conjunto Sonho Meu, quando viu que o local onde trabalhava estava em chamas. Ontem eu estava passando, estava indo no Sonho Meu, levando minha cunhada embora. Daí, no final da Rio Grande do Norte, houve um fogo meio alto. Daí, como tem a caixa d'água e uma bandeira do Brasil, daí eu peguei e falei para ela, disse que está pegando fogo lá na Guri. Daí eu acelerei mais. Daí eu cheguei, lá na frente tinha bastante gente. Daí eu cheguei, como eu já trabalhei lá, eu cheguei e pulei o portão. Uma imagem feita por um morador que acompanhava a situação, mostra o momento exato em que o ex-funcionário pula o portão da empresa. E eu sabia, como eu sabia onde estava a chave, nós pegamos a chave e antes nós tínhamos desenrolado as mangueiras ali do hidrante, do coche de água ali. Daí, nós pegamos e jogamos um pouco de água onde estavam as coches de isopor, as ferragens lá em pallet. Daí nós foi tirando os caminhões. Vale destacar que Cleberson não foi o único a se arriscar em meio ao fogo para retirar os veículos. Funcionários da empresa que iam chegando ao local também de forma heróica ajudavam. Daí eu consegui tirar os quatro caminhões, daí apareceu mais os amigos meus. Nós foi tirando. Daí chegou o funcionário, nós foi tirando os caminhões para fora, para não pegar fogo em mais caminhão. Daí o que conseguiu salvar, nós salvou. Daí os outros não teve como salvar. Se não fosse o trabalho conjunto realizado entre o ex-funcionário, os funcionários, a polícia militar e o corpo de bombeiros, certamente esse incêndio teria proporções maiores. Tchau. 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 Tchau.